O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 20 de março. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Fernando Zé Silva do PT requisitou à Secretaria de Segurança Pública a investigação de crimes virtuais que envolvem jovens. Isso é uma questão que nos preocupa, estivemos investigando como é que se dá isso dentro do submundo da internet. E estamos pedindo para a Secretaria de Segurança fazer a nível de Piauí um monitoramento e uma investigação mais aprimorada, para que a gente possa detectar a ação desses fóruns no Piauí, de forma a livrar a nossa juventude do assédio e principalmente da criação ali de situações que levem o nosso jovem a praticar esses crimes que estão sendo disseminados, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Aqui na Assembleia Legislativa, durante uma audiência pública, foi apresentado um plano de segurança das barragens, elaborado pelo DENOX, IDEP e também pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E foram também definidas políticas públicas de assistência para as vítimas das barragens. A solicitação para a realização da audiência pública foi de autoria dos deputados Franzé Silva e Francisco Lima. Nós primeiros aprovamos um requerimento para que pudesse ser feita uma vistoria e agora para apresentar esses resultados. E qual é o grau de risco que possa eventualmente ter em cada barragem. E a partir daí fazer os encaminhamentos, sobretudo o monitoramento, tomar medidas corretivas e preventivas para eliminar a possibilidade de qualquer risco, de qualquer incidente e acidente com essas barragens. A Assembleia Legislativa aqui manifesta, através dos seus parlamentares, que representam todo o povo do Piauí, a sua preocupação com a real situação das barragens do nosso Estado. E convocamos aqui todos os envolvidos, os responsáveis envolvidos nessa sistemática. Representantes do IDEP, representantes do DENOX, representantes da SEMA, todos os órgãos envolvidos nessa questão da segurança das barragens para a gente ter uma real situação, poder realmente ter um relatório, a Assembleia Legislativa ter um relatório sobre como está a questão da segurança das barragens. São barragens, na maioria dos casos aqui no Estado do Pinto, são barragens antigas e que infelizmente no passar dos anos não tiveram a manutenção preventiva, a manutenção até de atualização tecnológica, inclusive, por exemplo, das suas comportas. A Assembleia Legislativa do Piauí realizou sessão solene nesta quarta-feira, alusiva à campanha da fraternidade deste ano, que aborda o tema das políticas públicas. A solenidade foi proposta pela deputada Tereza Brito, do Partido Verde. O Parlamento Estadual precisa também da sua contribuição nesse contexto das políticas públicas. A CNBB, ela cada ano vem trazendo temas de grande relevância para a sociedade. E esse ano foi políticas públicas. E nós estamos focando principalmente as políticas sociais. Saúde, educação, segurança, assistência social, como estão sendo feitas e efetivadas essas políticas públicas. Nós precisamos também estar debatendo isso aqui na Assembleia Legislativa do Piauí. É um aceito da população quando a Igreja Católica, ela aborda o tema, porque a população sugere e nós acolhemos, nós acolhemos como Igreja, como sinal de Deus. Quando o cidadão está sendo ferido, a Igreja se pronuncia como a voz, a voz que liberta, a voz profética no meio de nós. Rádio Assembleia FM. Música, entretenimento, notícia e informação. Sintonize e acompanhe o trabalho dos deputados e deputadas estaduais. Rádio Assembleia FM. A sintonia entre você e o Parlamento Piauiense. Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Música, entretenimento, notícia e informação. Música, entretenimento, notícia e informação. Música, entretenimento, notícia e informação.